A Secretaria de Segurança Pública vem intensificando as operações na cidade devido aos ataques e acontecimentos do final de semana Dessa terça-feira, o Comando de Policiamento da Área Leste realizou mais uma operação que contou com a participação de 50 homens O objetivo da nossa operação é trazer a paz à cidade de Manaus, tanto no trânsito como também nessa crise que aconteceu recentemente Estamos aqui abordando pessoas de todas as formas e maneiras, seja em moto, seja em carro popular, nos coletivos, que aí entra parte da Operação Catraca Por quê? Porque é aí que os assaltantes cometem esse tipo de criminalidade, assaltar os cidadãos de bem que estão voltando para o seu lar Na decorrência da aglomeração que existe dentro dos ônibus, então fica fácil para eles, mas a Polícia Militar preocupada com essa situação A operação intensifica o patrulhamento, intensifica as abordagens e graças a Deus tem dado resultado Durante a operação chamada pacificadora realizada na Altas Mirim, Zona Leste de Manaus, aproximadamente 100 veículos foram revistados 17 motos apreendidas, um carro e um micro-ônibus As irregularidades encontradas durante a fiscalização foram a ausência de CNH, a ausência de documentação do veículo e falta de equipamentos obrigatórios E aí E aí